Este é o Projeto Mukashi no Anime, um professor de violino lecionando as suas discípulas. De 1897, como mostrado no Cassino Fluminense na alenstagem proposta de 22 filmes, sendo este o número 15, décima quinta película. A ideia seria uma proposta de cena onde um suposto professor de violino leciona aulas para seus estudantes ou discípulos. Estudos realizados não encontraram dados sobre este filme no Brasil. O relato é apenas existente na Gazeta de Petrópolis. Com isso, comparativos realizados sugerem uma película de 1894 ou 1895. Que no caso seria uma produção de William Kennedy e Larry Dixon, chamada de Experimental Sound Film. Este filme é sugerido, novamente, como criação próxima, final dos anos de 1894 e também podendo ser um experimento, uma película, do começo dos anos de 1895. O filme de William Kennedy propõe ele mesmo realizando um teste sonoro com seu violino e duas pessoas dançando juntamente. Este poderia ser o mais semelhante dentre outras películas existentes, pois sugere a mesma cena dita no nome da exibição de Vitória de Maio. Aqui também vemos onde as datas são de fato possíveis de gerar uma cópia para demais dispositivos da época, sugerindo que seja de 1895. O filme de William Kennedy tem cerca de 2 anos de diferença, até as exibições de Vitória de Maio, em 1897. Novamente, como já foi proposto por Alex e Ania de Mar Gonzaga citado aqui no Bukashi no Anime, os títulos de Vitória de Maio foram possivelmente alterados para os seus nomes em português. Aqui temos uma questão interessante, porque algumas películas da listagem aqui da Gazeta de Petrópolis, destas que vão ser exibidas, 22 películas, existem películas que estão com os nomes, com os títulos originais em francês. Então, é uma análise muito interessante, um dos pontos que também reforçam a perspectiva de Adhemar Gonzaga e Alex Vianney. Então, novamente, essa película aqui do William Kennedy, ela pode ter sido feita no final dos anos de 1894 ou no começo de 1895 para os estúdios de Thomas Edison. Esta, com base nos estudos realizados, é uma das películas que podemos classificar com maiores semelhanças dentre esta película, 15ª na listagem proposta, lá na Gazeta de Petrópolis, como exibição para o Cassino Fluminense, por meio do Vitória de Maio. Então, esta foi a proposta de hoje, com estas semelhanças, em relação às películas estrangeiras e comparativos de Vitória de Maio, em relação às películas de Vitória de Maio. E fica aqui, então, mais essa semelhança, mais essa ideia, mais essa perspectiva. Este foi o vídeo de hoje e isso é tudo.